Ô Luiz, provisoriamente vamos ver pro YouTube, mas eu tô na roxinha também, tô online nas duas, pra quem preferir ver por lá também, e no celular na roxinha é melhor, né? No celular dá pra você ver uma telinha pequenininha, coisa que no YouTube só dá pra fazer se vocês forem prêmios, se forem prêmios, aí é meja bosta. Vamos tá natos aqui, cara, só tá fritando aqui, gente. Tava precisando que alguém de vocês aí ia ficar soprando aqui, porque o ventilador não está ajudando. Então vamos aí, meu time de Orfeu. E Chorfeu? E Chorfeu? É mesmo, hein? Gostei do nome, e Chorfeu, vai ficar assim. Quem aí usa o combo do Ishi, do Ishi Orfeu? A zica é desse time que eu acabei de montar, que agora que eu tô percebendo, tá faltando... Opa, grava não. Tá faltando outro atacante que não seja o meu Orfeu, né? Tem um Aldebo ali, mas o Aldebo vai começar a partir da rodada 2. Oh, França, eu tô ansioso pra... Cara, todos os personagens que se vieram lançar vai ser da hora, velho. Tô abismado com isso. A Tena vai ser da hora, mas eu não vou jogar com a minha, né? Que a Tena vai ser da hora, tem que ter upskill, infelizmente. Deixa eu ver, o que que eu posso proteger, hein? Vai ter o... Vai ter a Tena, né? Que eu não vou... Meu hype não é tão grande, porque eu não vou ter uma Tena top. Mas vai ter aí... O nosso amigão, Doku Divino, Saori. Nesse mês que vem, vai... Dois personagens, eu acredito, que vai entrar pro meta. A Saori menos, né? Porque a Saori vai depender da galera, nos Ajuno ou não. Bem pontualmente, ela pode parecer como o Cautent de Tapinha e tal. E depois já temos o Shura, né, velho? Vamos ver do que que ele tá aqui. Vai de rocha. Vamos ver se ele vai conseguir tancar, né? Parabéns. Anulou dois hits. Já apareceu ali. Mas ele tá curando pra caramba ali, hein? Valorival falou que tá mais hypado com o Shuriki Saturo. Eu quero ver os times que irão aparecer com o Shuriki Saturo. E já que eles vão lançar o Shuriki Saturo, eu imagino que o próximo CR possa ser alguém que seja de sangramento, né? Um cavaleiro de santuário que fosse... Ah, deixa eu pensar aqui. Por que se eu gastar esses dois de energia? Eu vou diminuir um ataque aqui também, né? Eu vou perder, na verdade, o meu... Ah, sério isso? Eu vou deixar o Odisseus aqui pra jogar. Nossa, o problema é que não tem ninguém aqui. Será que finaliza o Odisseus? Não, eu vou deixar ele jogar, que aí se o Odisseus jogar, ele já perece, pede a ação, né? Cara, o time que eu pretendo fazer com a Saori, Hypnus, Saori e a Júnior. Eu acho que vai ficar muito show. O que que acontece nesse time? Eu vou poder usar o... o Hypnus de dano, né? Nossa, mano, elimina, velho. Está tenso, hein? É, o meu Shunty pereceu, né? Infelizmente. Vai virar lenda. Ah, não. Olha só a sacanagem, gente. Isso aí é a sacanagem do jogo, né? Tô logo no Mucarim que tá invisível eternamente. Não desistir aqui. Olha, o cara tinha exclamação, hein? Isso aí é quando o jogo não tem que você vença. Aí a gente participa no meme, né? A culpa é do RNG. E a gente tem o desconexion ainda. Olha, o Luiz já tá garantido aqui, né? O Doku, o Shura dele. 840 gemas. Eu gostei muito do Shura por causa do Miro de escorpião. Gosto muito do Miro de escorpião. A galera menospreza demais o Miro. Só quem joga com o Miro sabe como ele briga. Tá pra você ver, fofura. Era o destino. O destino era perdeço. Quando as coisas... É pra você perecer. Mas o que acontece? Nossa. É de saga. Não sei, eu não tô gostando desse Aldebo, velho. O Aldebo tá muito estranho. A gente colocou aqui um Tanakus e tal no lugar, velho. Pronto. Muito bom testa aí, ó. E aí, Sami. Seja bem-vindo, Sami. Ah, e olha que o Miro de Dada, velho. Eu... Demorei, né, ter o meu. E afinal de contas... Ah, pelo menos ele veio com o Juni. Bem feito. Aqui eu vou ter que esconder, né, galera. Porque... Olha, vai dar 3x aqui em mim. Então eu vou ter que gastar... Vou esconder aqui meu. Mas ele não viu que eu tava aqui de Tanakus, né? Que eu não uso o Tanakus. Então, olha. Legal. Tiveram a oportunidade de viver o meu Tanakus. Cara, nem sei como... O Tanakus tá... Mas o Tanakus tem cura lá. Ele é o maior curandelo. Cara de armadura de excesso? Então foi um ótimo Aldebo. Isso. Pra 100 estrelas, cara. Nossa, 100 estrelas. Nu, Kiki tomou dano pra caramba. O problema é que ele tem Hypnus ali, né? Tá foda-se. O Metanatos adora Hypnus também. Ô, fofo. 4, 3, 1, 4. Acho que deve rodar mais ou menos. Depende do foco, né, que você vai querer. Você vai usar mais a skill 1 ou a skill 2? Tem que ver essa diferença aí. Mas eu preferi, acho que... Você deixar no trio a skill 2 dele baixa, a Zika... E... O Mino flopa, né? Com a sua 2ª skill 2 dele baixa. Deixa eu ver. Meu carinho vai ficar invisível até a próxima roda. Não, na verdade, deveria ter escondido o Shun aqui. Quem que ele colocou o selo? Colocou no Shun, né? Ué, o Shun não tá no pesadeiro? Como assim, vô? Ah, que vai dar boa, vai dar boa. O que é isso daqui, velho? Não. Será que tá pegando vaquinha aqui? 9.300 de ataque bônus. 10.700. Acho que ele não tem uma... Talvez um Hags despertado na conta. 10.700. 10.700. 10.800. 10.800. 11.800.